Olá pessoal, tudo bom? Gente, bom dia! Gente, eu tava olhando aqui nos meus pezinhos de ervilha e não é que os danadinhos já estão começando a sair florzinha? Olha, chega bem pertinho aqui, olha já estão começando a sair as primeiras florezinhas, né? Não são todos, não, mas eu já vi alguns que estão já saindo Gente, esse aqui também, vai demorar um pouquinho tá menos desenvolvido que o outro, mas tá saindo Aqui tem outro que eu vi, deixa eu ver se esse aqui é esse aqui mesmo Já tá saindo também Então, gente, quando chega nesse ponto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estacar os pés porque à medida que as ervilhas vão saindo, né? As vagenzinhas de ervilha vão saindo vão pesando Então, tudo que pesa a gente tem que estacar porque o galinho não aguenta, né? O galinho é bem frágil Então, ele não aguenta Então, a gente tem que ir estacando Olha que pena, esse aqui parece que tá parece que tá morrendo, ó Não sei o que aconteceu com esse pezinho aqui, né? Já tava grandinho, igual aos outros Mas ele tá caidinho aqui Eu não sei o que aconteceu Vamos ver se ele vai pra frente Gente, aqui não tem jeito, né? Como eu disse, como eu sempre digo Tudo que a gente planta, o mato vem junto Então, a gente tem que... Eu vou tirando, né? Quando eles vão ficando muito grandes eu vou tirando mas a maioria eu nem tiro Por quê? Porque o mato também tem o lado benéfico dele, né? Ele ajuda a proteger o solo não deixar ele ficar ressecado não deixar o sol bater direto na terra porque quando o sol bate direto na terra ele seca muito rápido, né? Faz com que a terra seque muito rápido e não faz bem pra planta, né? Então, pra planta é necessário que o solo tenha uma certa umidade E, gente, isso aqui, ó Essas barras de ferro eu sempre deixo assim quando eu planto tomate quando eu planto pimentão alguma coisa assim que precisa segurar, né? Amarrar Então, mais tarde eu vou prender essas ervilhas nessas barras também Então, elas... Elas têm me servido bastante Eu sempre... Eu não jogo fora, né? Eu... Faz tempo que eu estou usando essas barras pra essa finalidade Então, por enquanto como elas estão assim pequenininhas Ó, elas estão bem pequenas ainda Os pés, apesar de já estar saindo as florzinhas Mas eles ainda estão pequenos Então, eu vou... Eu vou... É... Prender com essas hastes aqui Aqui, ó Peguei essas hastes de bambu Eu separei aqui uns... Cortei uns pedacinhos de... De... Barbante, né? Pra amarrar E... Então, gente É isso que eu vou fazer hoje, né? Estacar as minhas ervilhas Nossa, eu estou muito contente Que vou ter ervilha Não vai demorar muito, né? Se Deus quiser Então, vamos lá, gente Pessoal Antes de... De dar continuidade Não se esqueça de... De curtir o vídeo Ok? De compartilhar É... De comentar também, né? Faz muito bem Pro canal, né? Então, aqueles que estão Vendo o vídeo Se puder tomar essa atitude Já toma já Pra não esquecer Porque se deixar pra mais tarde Acaba esquecendo Certo? Então Vamos lá Vamos amarrar Vou deixar... Vou dar uma saídinha aqui No celular Pra... Pra eu... É... Mudar ele de posição Mas eu volto já já Certo? Certo? Tá sofja? Certo? Terval ele de posição Dá方 E não THEM E eu vou deixar Então... Para tudo já É... Então... É... Amém. 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 Pessoal, eu vou continuar aqui, ok? Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar como ficou o meu trabalho, certo? Daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, já terminei. Olha, já coloquei todas as estacas. Até lá na frente. É, deram, foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, eu tenho treze pezinhos, mais aquele ali, quatorze, né? Que eu disse que ele tá murchando, né? Não sei se ele vai sair, continuar, se ele vai sair ou não, né? Se vai dar resultado ou não. Então, aquele lá eu não estaquei. Mas os outros todos eu estaquei. Gente, eu deixei aqui uma amarra bem com um nozinho só, né? Tá até soltando aqui. Só um nozinho pra facilitar. À medida que ele for crescendo, eu vou também aqui subindo, né? O barbante. Dependendo do tamanho que ele fica, a gente tem que colocar mais amarras, né? Um só também não vai resolver. E, então, estão todos estacados, né? Agora, só esperar ele começar a produção. Gente, a servilha, acho que eu já disse em outros vídeos, né? Eu gosto muito dessa servilha, né? Aquela aqui de debulhar. E a gente pode fazer também várias receitas com ela, né? Além de ser deliciosa só ela mesmo, né? Purinha. Purinha. Você pode fazer várias receitas, né? Com carne na sopa. Refogado no arroz. Nossa, com carne moída. Botar numa torta. Nossa, tem muitas receitas que a gente pode usar. Essa servilha. Então, todo ano, eu tento plantar, mas não tenho tido resultado. Não sei se eu não planto na época certa. Quando eu vejo, quando eu lembro também, às vezes já passou. Não é mais a época. Então, eu não tenho... Faz bem anos que eu não tenho a servilha. Da outra, até eu tenho plantado, sim. Eu tenho tido da outra, né? Aquela torta. Mas essa aqui, não. Então, graças a Deus, né? Estou muito contente que daqui a um tempinho eu já vou estar colhendo as primeiras favas, né? De ervilha, né? Muito contente mesmo. Pessoal, muito obrigada por assistirem, por ter ficado comigo até agora, né? Sempre estão acompanhando, né? Todos aqueles que estão acompanhando meus vídeos, eu agradeço de coração. Aqueles que estão chegando no canal agora também, muito obrigada, né? De coração, né? Gente sem vocês, gente não é ninguém, né? A gente só tem algum êxito se tiver as visualizações das pessoas, né? Dos inscritos, dos não inscritos. Então, todos, sem exceção, são muito bem-vindos e eu agradeço muito. Gente, ficam todos com Deus. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.